Fala pilotos, beleza? Eu sou Igor Faça, sou piloto de motocross, fundador da HP Race E hoje nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do normal A gente vai fazer um vlog do dia da corrida A gente está aqui em Cachoeira do Itapemirim Na pista do Timbom, uma pista muito conhecida no Brasil todo Já teve brasileiro de motocross, já teve superliga Eu já fiz um quinto lugar no brasileiro aqui Pensei várias etapas de capixaba E hoje é a etapa do garoto show de motocross É um campeonato que tem aqui no estado do Espírito Santo A gente vai mostrar um pouquinho A gente está aqui no motorhome Inclusive, o pessoal pede muito para a gente mostrar dentro do motorhome Então se você quer ver dentro do motorhome Deixe sua curtida aí e deixe no comentário que você quer ver Que no próximo vídeo eu apresento ele por dentro para vocês Mas hoje eu vou mostrar a gente correndo aí Durante o dia da corrida Eu já fiz dois treinos Minha irmã que está filmando, o Abir, vai correr também Meu pai vai correr na MX4 E eu pretendo correr quatro baterias MX3, MX2, MX1 e Fortaleza Então se liga no vídeo Que a gente vai mostrar o dia da corrida aí para vocês Manda um joinha galera Joia Telo, joia rápido Ae! Esse é o piloto principal da catedoria Eu fiz pronto Dá um joinha aí como é que liga sua moto O que vale a briga pela liderança Tá aí o terceiro colocado Tá aí uma boa vontade em relação ao terceiro colocado Tem uma briga pela terceira colocada O piloto mais alessando refrigerações É piloto de Pechueiro ali na Teverim Ele pintando o Castanha aí na pista de futebol Igor Passos vem fazendo um traçado ali mais defensivo Agora vou lá cima Solta a potência E vai E vai E vai balançando, avessando, Igor Deixa a porta mais uma E vai avessando, vem logo O piloto, o piloto praticamente na curva E vai balançando E vai então a areia A areia A areia A areia A areia Concentrado, né Não olha pra trás, momento é o Bem tranquila, bem consciente Ali E vai Eduardo Barbosa E sim Vamos Vamos Secretário de Esportes Pilotos Foto Oficial do pódio Tropeza em cima Galera Abundindo a MX1 O que você está fazendo aí? Está bem corrido, agora é preparar a moto para o outro piloto Três piloto para a mesma moto Essa já correu duas Corri duas Correi MX1 para 450 Fiquei em quatro Corri a MX2 para a 50 Fiquei em primeiro Mas ainda faltam duas Outro ali 50x3 Bom, esse braço não vai aguentar não Agora é o brabo aí Olha o bruto Filoto número um daqui Subiu Caramba Tiquim Moto de número 101 Uma belíssima Larga Tô nem o Vasco E o Jairo Está ali o quinto Colocado Está aqui o terceiro colocado Toma do número 3 Bora, pega mais Está aqui o Toninho Passou em cima Mata o número 3 O terceiro colocado Mata o número 3 Toma do nome Quarto Colocado o Toninho Vamos lá Salva de palmas para a experiência do esporte Bora ganhar Fala, bora ganhar mais Mata o Toninho E o Péu E o Péu E o Péu Está ali O Péu É O Péu Número 1 A cor da colocada Fila é a resposta oficial do Pó de 9 Melo Na em cima Galera Uma salva de palmas Campeonia MX2 Vamos lá Bom Boa tarde Quem ficou em primeiro Quem é O Péu Vai, vai, vai Vai, vai O Rogério Eucalipto Fechando ali O Guilherme Aê Fica Chegando É O piloto da porta Em Fota oficial Tropeu Lá em cima Galera Claudina Sacanagem Sacada Galera Tá tirando o pugil ali O cara veio me atrapalhar Vamos cair pra tudo Olha a placa de 15 segundos Descubriu Descubriu Largada Valendo Alessandro Refigerações Errou ali A largada Eduardo Marbosa Brindo Recorraços Camelão 3 Recorraços Camelão 3 Próxima volta Recorraços Recorraços Passa o Ivo Praticamente no Vem o que vinegar comenta Passa a luz Passa a luz Passa a luz DEGROC Passa a luz Passa a luz Passa a luz Porça livre Importante especial Tropes Car tego ULN Galera, bota oficial, troféus lá em cima, salva de palmas, pilotos, categoria, força livre de portas. Fim de corrida e a luta aí, ó. Guardando uma moto que a gente pegou aqui na corrida, para mexer nos pensamentos na semana. Já tentamos ajudar o colega ali mapeando. Valeu, Fabinho. Valeu, Jair. Até a próxima. Falou. Falou. Ia tentamos mapear uma moto, mas o problema não era mapa. É isso aí. Final das contas, a corrida foi boa. Não corri na MX3, mas corri na MX1, fiquei em quarto. Corri na MX2, fiquei em primeiro. Corri na força livre, fiquei em quarto também. Meu pai corriu na MX5, ficou em que lugar, pai? Quarto. Ficou em quarto também? Nossa, mas ficamos bastante em quarto hoje. Você ficou em quarto também, Luiz? Não, em terceiro. O Babi ficou em terceiro. Fim de corrida. Agora comer um cachorro quente e partir para casa. Valeu vocês que acompanharam. Se gostaram do formato do vlog aí, fala com a gente que a gente continua fazendo as corridas. Deixe nos comentários aí. Se inscreve e compartilhe com os amigos. E até a próxima. Valeu.